Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez galera o vídeo do sorteio aí, o vídeo do patrocinador do canal aí, o PazGamer galera, olha isso aí ó, presta atenção, você que está querendo conseguir um gift card, dinheiro para poder investir no seu last day galera, essa é a hora, acorre lá que o sorteio vai ser hoje de noite, está na live do canal do PazGamer, do parceiro aí galera, mas você vai ter que observar e vai ter que conseguir um ranking, que legal, tá galera, o resultado sairá no dia 18 às 22 horas na live do canal PazGamer, se inscreve no canal PazGamer, vocês tem que ser inscrito no canal do camarada, tá galera, se inscreve no canal do Paz para poder participar, entendeu, do sorteio lá galera e do prêmio que vai ter lá, tá galera, ó, no dia 18 às 22 horas, 10 melhores pontuadores receberão prêmios, primeiro lugar vai ser 100 reais, segundo lugar ao décimo lugar um gift card, para receber o prêmio é só entrar em contato com o e-mail na descrição do canal PazGamer, tá galera, vamos entrar aqui no jogozinho aqui ó, e vamos jogar esse primeiro jogo aqui galera, vamos lá, vamos lá, deixa eu abaixar o volume aqui do jogo aqui, porque está muito alto, tá galera, vamos colocar aqui ó, vamos botar um playzinho aqui, beleza, ó galera, fica ligado aí que é só vocês subindo naquelas paradas ali, tá, é porque eu dei mole aqui ó, vamos lá, vamos lá, não pode ser igual, vai quebrando as paradas ali ó galera, opa, opa, vai, caraca o bagulho, parada é insana Alando, aí, te confunde, caiu, acabou o tempo ali, beleza, vamos ver nosso recordezinho ali ó, eu fiz 18 já tá galera, que eu dei uma treinadinha ali, tá, vamos de novo aqui ó, vamos subir aqui rapidão aqui ó, tu não pode ter o mesmo, tá vendo lá em cima, quadrado lá em cima, não pode ser o mesmo, tá galera, aí você tem que descer um, quebrar ó, esse aqui não é o mesmo, beleza, ó, quebra, desce, quebra, ô moleque, ô, que que é isso? Vamos de novo galera, vamos de novo aqui, mais uma aqui, pra gente ver como é que a gente consegue aqui ó, sobe, sobe garoto, opa, desce, sobe, e moleque, quebra, parada aqui é insana, quebrei e caí galera, vamos fazer o seguinte, vamos pro próximo jogo aqui, vamos lá galera, vamos lá, vamos nesse joguinho aqui, esse daqui eu não consigo jogar bem não, tá galera, vamos pegar aqui o copinho aqui, beleza, show, mete o pé aqui ó, pega o copinho ali, e moleque, opa, troca aqui em cima aqui ó, pra ver se consegue quebrar o gelo aqui, pega o copinho, caraca, não quebra não galera, haha, moleque, pega a arvorezinha de natal aí, galera, não consegui não galera, isso aqui é complicado aqui, deixa aí no comentário qual for o recorde de vocês aí, tá galera, vamos lá, vamos lá, joga aí galera, opa, já, cadê, pega o copinho, pega o copinho, pega o copinho, pega o copinho, opa, pega aí ó, pega aí, tira, 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 pega, rapaz, hi hi hi, moleque, 5 de recorde galera, vamos pro próximo jogo aqui, esse aqui é o jogo do foguetão galera, vamos no jogo do foguete aqui, vamos lá, vamos apertar um playzão aqui, opa ó, aqui vocês controlam pro lado, pegamos uma moedinha aqui, ó ô, 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 ô morri, galera, morri, dei mole aqui dá pra passar fácil desses aqui vamos lá de novo aqui, ó fizemos 10 de ponto, galera, ó quando tá assim a gente vê melhor, né mas vamos lá, vamos lá uh, moleque foi de olho grande pegar o olho ali, me lasquei me lasquei mesmo, vamos de novo aqui no outro aqui, ó galera, galera, não se esquece Não se esquece, tem que se inscrever no canal do Paz Games aí Pra poder participar do... Do evento aí Vamos pegar duas moedinhas aqui, ó Show Ah, galera, o que eu fiz, cara? Eu fui demais, cara, fui demais Vamos lá de novo aqui, ó Tem que ser inscrito, tá, galera? Não adianta você ter o recorde e não ser inscrito no canal dele, tá, galera? Vamos lá Tem muita gente que tá comprando... Hum... Não dava pra sair não, né, galera? Pô, isso aqui é difícil, cara Vamos pro próximo jogo aí, galera Esse aqui é o do planeta, galera, ó Beleza, já fizemos um ponto Beleza Errei aqui, galera, errei, errei Ai, dei mole aqui, galera Vamos de novo aqui, ó Tem que acertar aqui os planetas aqui, ó Beleza, show Isso, isso aí, aí sim, galera, ó Ô, 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 show Joga pra lá, dois Ih, 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 moleque Beleza Beleza, joguei pra lá Aqui eu já vou deixar cair direto ali Quatro, tomo com quatro Nosso recordezinho aqui, ó Tomara que não venha difícil, né, galera? Tomara que não venha difícil Às vezes demora um pouquinho, tá? Ó, joguei pra lá de novo Show de bola Boa Ih, ih, moleque Assim tá fácil Boa, garoto Ó Tá lá Ih, moleque Tá bom, hein, galera 9 9 de ponto Beleza, verde aqui, ó, galera Verde aqui, ó, show Joga lá pro canto de lá, galera Joga lá pro canto de lá Ah, galera Pelou legal, galera Pelou legal Pô, que isso, galera Que isso Então, galera É isso daí, ó Tá aí na tela aí, ó Resultado sairá no dia 18 22 horas na live do Canal Paz Game Não se esquece que vocês têm que se inscrever lá Tá, galera? Então, corre Baixa esses jogos aí E tenta o recorde de vocês Se vocês são bons nesses jogos aí É perfeito Vocês conseguirem Gift Card aí E colocar no last 10 de vocês Valeu? Espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui E aí